13 razões por que assistir a vida pela frente no Globoplay? Te dou 5. KKKKK. Série aclamada pela crítica. Isso é elite. Tem sex. Caralho, apro. E tem education. Enredo de parar o coração. Ou como dizem os americanos. Heartstoppers. Personagens rebeldes. E que também cantam. E claro, é 100% nacional. Você dança? Habla a nossa língua. Ui, tá bom ou quer, Max? Então libera a seu foria e vem maratonar a vida pela frente no Globoplay. Safado, sapeca. Que louco.